Imagens de hoje, domingo 5 de 5 de 2024, no bairro Matias Velho, em Canoas. O bairro está 100% tomado pelas águas. Na descida do viaduto da Matias, a água já tomou 100% das casas. Então, para entrar, isso é só de embarcação. E tem muitos barcos ali, principalmente de voluntários, tirando e resgatando o pessoal. Uma busca incansável ali pelo pessoal para conseguir retirar da área de risco, retirar de cima dos telhados. Então, está bem crítica a situação. Então, o bairro está totalmente inacessível. E essas imagens aí que eu consegui fazer agora há pouco, para mostrar para vocês aí a situação que está. Quem é da região, quem mora na região, não tem como voltar para casa tão cedo. Tem que esperar a água baixar 100% para conseguir dar continuidade na vida.